Uma recente denúncia de racismo durante uma aula no curso de Ciências Sociais movimentou a comunidade acadêmica e gerou grande repercussão. De acordo com os alunos do segundo período, na segunda-feira, dia 3 de novembro, o professor Manuel Luiz Malaguti teria feito afirmações polêmicas sobre brancos e negros e o desempenho dos alunos cotistas. Ele falou que os cotistas vêm de sociedades e comunidades de baixa renda e as comunidades de baixa renda não fornecem a cultura, que cultura é essa que ele está falando, se a cultura do povo não é uma cultura, e uma formação intelectual necessária na primeira infância para a criança depois desenvolver isso. Ele falou que ele se sentia desestimulado a dar aula para uma turma com uma formação dessa porque ele tinha que abaixar o nível da aula dele para as pessoas entenderem o que ele estava falando. O caso foi denunciado à Ouvidoria Geral da UFIS e à chefia do Centro de Ciências Humanas e Naturais e do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Alunos também se reuniram no campus de Goiabeiras em um ato contra o racismo. O reitor da UFIS, Reinaldo Centoducati, afirmou em entrevista à imprensa que o professor foi afastado das aulas da turma enquanto o caso é apurado. A sindicância administrativa tem até 30 dias para reunir provas e testemunhas. Em seguida, instaura-se um inquérito com prazo de até 90 dias para divulgação do resultado. A sanção do professor pode variar de advertência verbal até exoneração. Na nossa universidade, eu particularmente, somos contra qualquer tipo de discriminação social, racial, de opção sexual, de gênero. Nós vivemos numa sociedade plural, numa sociedade complexa, numa sociedade com imensas desigualdades sociais e todos nós somos membros dessa sociedade e devemos nos respeitar enquanto seres humanos, como pessoas que querem contribuir para a construção de um país que tenha melhores condições de vida e seja um país politicamente e socialmente justo. O professor foi procurado pela reportagem, mas não foi localizado. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus